É assim, salvo engano, que a função de impedir que criminosos sejam eleitos não é do Ministério da Justiça. Essa função é do sistema de justiça criminal. O sistema de justiça criminal é composto pela polícia, pelo Ministério Público, Judiciário e pelo sistema prisional. Tudo isso está sob ataque no Brasil de hoje. Sabe com o que eu estou impressionado? É com a urna eletrônica. Se a maçonaria vai colocar rapaziada da facção criminosa. É isso que eu estou querendo saber agora. Não é nem dos candidatos quererem concorrer. É se a maçonaria vai colocar a facção criminosa. Seja PCC, Comando Vermelho, Terceiro Comando. É isso que eu estou querendo saber, gente. Qual vai ser a procedência da maçonaria? Concorrer pode concorrer qualquer um, pô. É impressionante. Esse negócio é do outro mundo. De outro mundo. É lá do mundo do Zanunac. Sim. Obrigado.